Fique calmo, fique quieto. Não há razão para ficar com medo. Ela diria isso até cercada por tubarões. Não se preocupe, Trovão. Um dia você e eu vamos cavalgar por todo o mar juntos. Nunca me entende e nunca me atende. Recusa-se a me escutar. Comigo ele cisma e me desanima. Não deixou me libertar. O que é que eu vou fazer? Eu quero tanto você. Mandou te prender. Mas precisa saber que nós dois Vamos depois Escapar, cavalgar Pros confins dos confins deste mar. Não ter só que obedecer. Mas como fazer? Shhh! Shhh! O vovão é a hora. Vamos embora. Há um mundo a explorar. Por onde começar? Vem logo eu vou te guiar. Ele é sagaz. Só que eu posso mais. Vamos lá. Vem cavalgar. Vamos logo explorar. Os confins dos confins deste mar. Eu não posso apenas sonhar. Não vou esperar. Não vou!